Eu vou te matar se ficar no meu caminho. Recomendações de trabalho de herói serão posicionados aqui, na ilha Nabu, que fica ao sul do Japão. Enquanto estiverem na ilha, serão por conta própria. Não terão o suporte de nenhum professor e nem de heróis. Isso não é uma experimentação profissional e nem o estágio de heróis. Estamos falando de algo muito sério. E sabemos que podemos continuar contando com vocês. Estou a caminho! Se você pudesse escolher, que tipo de herói iria ser? Eu quero ser um super-herói forte, que derrota todos os vilões. Aí, pera lá. Não tem vilões nessa ilha, não. A brincadeira acabou. Finalmente o encontrei. Nosso sonho vai se tornar realidade. O novo mundo pelo qual lutamos. Já posso até ver ele. O mais forte vai reinar sobre o mais fraco nessa minha utopia. O poder será o único fator que importa. One for all. 100%. Se a gente não conseguir proteger esses dois, então eu não posso me chamar de herói. Essa é uma corrida contra o tempo. Nós somos os únicos heróis dessa ilha. Somos os únicos que podem salvar essas pessoas. A nossa vitória vai ser decisiva. A gente não vai parar agora. Eu vou detonar esse vilão com toda a minha explosão. Detroit! My Hero Academia, o filme Ascensão dos Heróis. O filme Ascensão dos Heróis